Antes de fazer a adrenalina subir nessa pista de BMX, é preciso fazer um bom alongamento. As crianças esticam os braços, seguram as pernas e fazem vários exercícios para preparar o corpo para atividade física. Depois disso, é só colocar o capacete, subir na bike e partir para superar os obstáculos. A modalidade de alto rendimento passou a ser oferecida aos alunos da rede municipal de São José dos Campos durante o contraturno escolar. No esporte, as bicicletas são menores e os atletas fazem o percurso em uma pista de terra. O Gabriel começou a fazer as aulas há pouco tempo, mas já desenvolveu bastante técnicas sobre as duas rodas. Eu sempre andei, mas quando eu comecei a fazer a oficina de BMX, eu dei uma melhorada. Na primeira vez, eu achei difícil, mas depois foi ficando fácil. E essas aulas de BMX integram o programa Escola Ativa da Prefeitura de São José dos Campos. Ao todo, são 12 modalidades diferentes, com mais de 6.800 vagas destinadas aos alunos da educação integral. E o principal objetivo desse projeto é promover uma formação completa dos alunos em diversas áreas. O aluno no ensino fundamental, ele tendo a vontade, ele já pode estar participando, ele só está escrevendo, vindo com o pai e com a mãe, se inscrevendo na escola e participando das 12 modalidades que nós temos. Dentre elas, o futsal, o handebol, o vôleibol, o basquete. Então, nós temos todas as modalidades aí que possam englobar aquela qualidade que às vezes um ou outro aluno tem. Ele pode estar procurando a determinado local, a sua escola, para estar participando. O esporte, ele contribui de maneira importante. Eu que sou do esporte, sei o quanto ele contribuiu na minha vida. Mas ele ajuda aquelas crianças, muitas vezes, a tirar da rua, não ir para um caminho errado. E por que não virar um atleta profissional, ser um pai futuramente dedicado, com uma consciência de que o esporte ele vai fazer e ele pode fazer a diferença na vida de cada um. É mostrar um caminho novo aí para muitas crianças. Sim, mostrar um caminho, caminho de vencedores. Nós temos aí, posso dar o exemplo da skatista Pâmela Rosa, que ela é de uma das escolas, ela fez parte do programa Escolativa e hoje ela está aí no cenário mundial, nos skates, dando muitas felicidades para a gente. O único requisito para praticar o esporte é dedicação. E olha que para participar do Escolativa, não é preciso nem mesmo saber andar de bicicleta. O BMX que a gente pratica aqui é o BMX de corrida, né? Então, quem for mais rápido é o melhor e ganha a corrida. Então, não precisa de acrobacias, esses movimentos mais radicais, não precisa. Mas quem for mais rápido mesmo. A gente já teve aluno que aprendeu a andar de bicicleta aqui. A gente teve que, todo aquele começo, empurra, banquinho e tal. Então, consegue tranquilamente. No momento, tem até fila de espera para novos interessados. Por enquanto, a iniciativa é exclusiva da escola Álvaro Gonçalves por conta da estrutura da pista montada, que tem 1.600 metros. O Gerson gostou tanto da modalidade, que até sonha em virar atleta profissional de BMX. Eu aprendi que no BMX a gente sempre tem que andar em pé, né? A gente tem que andar, pedalar forte. E eu também aprendi a pular algumas rampas, mas eu ainda pulo bem baixinho. Eu pretendo, sim, continuar. Eu tenho dois objetivos. Eu quero ou poder ser o goleiro de futebol, que eu quero ser, né? Ou eu quero ser campeão de BMX.